São Pedro, em sua primeira carta, citando as Sagradas Escrituras, diz Sede santos, porque eu sou santo. Portanto, devemos ter pressa de cumprir este mandamento. Mas e o resto? O resto pode esperar. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Que fique claro que o objetivo deste vídeo não é incentivar ninguém a protelar, a deixar para amanhã algo que poderia ser feito hoje, ok? Mas nós queremos enfatizar que muitas pessoas sofrem de ansiedade justamente porque querem resolver tudo logo de uma vez. E não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Quer saber mais? Então já lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal também, para não perder nada por aqui, ok? A ansiedade é um sentimento natural e está relacionada, por exemplo, com o prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho. Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança, a ponto de comprometer sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Na live que fizemos aqui no canal com o psicólogo André Felipe, ele explicou muitas coisas sobre a ansiedade e vale a pena você conferir. Nós vamos deixar o link para essa live aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? O fato é que nós vivemos num mundo muito acelerado. Em nossos dias digitais e tecnológicos, tudo é para ontem, já percebeu, né? Existe de fato muita pressão e isso está deixando as pessoas doentes. Nós precisamos ir mais devagar, porque cada dia tem as suas preocupações. Isso é um grande exercício, mas pense que de nada adianta se preocupar com o dia de amanhã, com o que poderá acontecer e muito menos ter uma visão pessimista do futuro. Quando eu era criança, me correspondia com outras crianças. Acho que foi num gibizinho da turma da Mônica, que tinha uma espécie de clubinho, onde as crianças trocavam cartas entre si. Foi ali que tudo começou. Eu lembro que eu escrevia a carta à mão, numa folha de caderno. Tudo o que eu precisava era de uma caneta. Hoje eu já nem posso escrever mais à mão. Desde o meu acidente em que eu quebrei aqui a cabeça do rádio, né? Eu tenho um problema chamado síndrome do túnel cubital. Mal eu consigo assinar o meu próprio nome. Mas se nós formos analisar, quem hoje em dia ainda escreve à mão, hein? Talvez as crianças na escola. Mas já existem, inclusive, diversos municípios projetos que visam trocar o lápis e o papel por um tablet. Olha só. É um grande absurdo isso. As pessoas estão se esquecendo como se escreve à mão. Porque escrever num computador, num smartphone, é muito mais rápido, é muito mais prático. Mas ainda a gente deve se perguntar, por que essa pressa toda? É, e como eu estava contando, eu não tinha pressa de escrever. A gente comprava envelopes numa papelaria e colocava a folha de caderno dentro do envelope. E ia a pé até uma farmácia que ficava mais ou menos distante da minha casa. Não ia levar a carta nos correios, pois o correio era no centro da cidade, tinha que pegar ônibus. E muitas vezes também não tinha nem dinheiro pra passagem do ônibus. Mas você sabe por que numa farmácia, Carol? Eu sei. Sabe? Você é da mesma época, né? É, porque naquela época, na farmácia, era possível comprar selo pra carta simples. Aí você colava o selo na carta e colocava numa caixa de coleta que ficava na frente da farmácia. Na verdade, Raimann, naquela época, no Brasil, existiam diversas dessas caixas, né? Eu me lembro, umas caixas amarelas, assim, de coleta dos correios, espalhadas por aí em diversos estabelecimentos comerciais e que vendiam também os selos. E o carteiro, duas, talvez três vezes na semana, passava recolhendo as cartas destas caixas amarelas de coleta e levava para os correios. Dali, a minha cartinha seguia, então, a sua viagem. Não era sedex, né? Demorava muito até a carta chegar ao destinatário. A carta viajava no caminhão dos correios. E quando o meu amigo recebia a carta, ele também não tinha pressa em responder. É, eu sei como é isso. A gente recebia uma carta e lia três, quatro vezes, até que um dia encontrava ali as palavras certas, então, para responder. E aí, caprichava na letra, né? Nem que para isso tivesse que escrever várias vezes e eu, no meu caso, até passar a limpo ainda depois. Por fim, quando a carta ficava pronta, às vezes nem tinha envelope em casa. Às vezes não tinha dinheiro para ir comprar o selo. Às vezes a carta ficava até semanas ali dentro de uma gaveta quase que esquecida. É verdade. A gente não tinha pressa. É. Mas hoje, se você manda uma mensagem via WhatsApp para alguém, ela recebe a mensagem em tempo real, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. É isso aí. E se a pessoa demora dois minutinhos para responder, você já começa a ficar nervoso. É. Começa a ficar ansioso. Olha no celular a cada 15 segundos para saber se a pessoa já visualizou. Não é assim que acontece? Exatamente. E por que nós temos tanta pressa? Por que andamos com tanta pressa? Tão acelerados, hein? Por que nós somos tão ansiosos, né? Esses são males dos nossos tempos. No passado, como nós vimos aqui no exemplo da carta, né? Que nós lembramos. E nós poderíamos também dar tantos outros exemplos, né? Da nossa época. As coisas não eram assim. Me diz, quanto tempo faz que você não para para contemplar a natureza, hein? A natureza de verdade. Não vale foto na internet nem vídeo, viu? Olhar o céu, os formatos das nuvens, prestar atenção ao canto dos passarinhos e não se preocupar tanto com o que comer, o que vestir, onde morar, os boletos e as contas para pagar. Saborear uma boa comida ao invés de devorar o prato enquanto não tira o olho do smartphone. Os restaurantes estão repletos de pessoas que comem apressadamente e que não conversam mais entre si, pois estão sempre ocupadas com o mundo virtual. Falando em restaurante, eu conheço pessoas que não têm paciência nem para esperar na fila, caso o restaurante esteja lotado, enfim, e outras pessoas ainda que não têm paciência nem para esperar o prato que pediu ficar pronto. Eu acho que é por isso que existe tanto fast food delivery, não é mesmo? Eu acredito que sim. Eu conheço uma pessoa que quando vai a um restaurante, antes de sair de casa, liga para lá pedindo para prepararem a sua comida. Para quando chegar lá, já estiver tudo pronto. É essa pressa que a gente está falando, né? Mas como seria bom, como seria maravilhoso se essa pressa toda fosse pressa de ser sã? Ah, pois é. As pessoas vão deixando para amanhã o que realmente importa, que é a sua conversão, a salvação de sua alma. Enquanto se preocupam apenas com coisas materiais, com o imanente, como se tudo fosse o aqui e o agora e não existisse uma outra vida depois dessa terrena. Vão empurrando com a barriga, como se diz, o dia da sua conversão, o dia da sua confissão. Mas isso sim, temos que ter pressa. Isso sim, temos que nos preocupar, pois Deus quer de cada um que nós sejamos santos e busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todo o resto, todo o resto, nos será dado em acréscimo e sem pressa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, conseguiu entender que a única coisa que devemos ter pressa é a salvação de nossa alma? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Isso mesmo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos, seus familiares, nas redes sociais, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Viu que Deus te abençoe e salve Maria! Música 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 Legenda Adriana Zanotto